5, 4, 3, 2, 1, Alavandu! Boa noite da crente, que alegria estar trazendo esta nova junina lá das Alagoas, quadrinha Alavandu de São Luís de Tunde, para brincar o São João aqui nesta magnífica cidade. E o nosso tema, cana caiana, cana roxa, cana fita, da amargura da lida ao doce do seu mel. Vamos fazer homenagem a eles, homens e mulheres cortadores de cano, conhecido como boias frias. O nosso canavial hoje vai ser nesta festa, neste São João, da cidade de Catende, porque eu vim internado para Catende. E aí vamos para a nossa abertura, concluída de Vila-Lobos, poema Brindas Alagoas, na voz da inesquecível, desta voz que já marca a MDB, Maria Betânia. Vamos lá! João é uma criança, quem cresceu vem no seu pai, seu avô, que vem seu bisavô, seu cavaravô, indo para o corte das canas, e ele govou na cabeça, eu quero cortar cana, eu quero ter também um boia fria. Um trabalho digno, um trabalho honesto. Lá, sobre o sol, chuva. E é novo encontrar, estes homens e mulheres que o seguem, o ganham fã. Muitos saem do sertão do agresto e partem para os canaviares. Vão ganhar as suas vidas, vão passar seis meses trabalhando para tirar o lucro. Dá marculas, dá doce vida. E João cresce, e transforma-se em um boia fria. E João repete, serei um boia fria, eu sou um boia fria, serei os bispos ancestrais. Vão ganhar o cabelo cacheado, rodanado, tricatendo, rodanado, tricatendo, rodanado, tricatendo, com vontade de chegar. Cana caiana pela coxa, como fibra, cada qual é mais bonita, todas boas, deixa o pai. Vai, Catete, agora é a sua vez de curtir a nossa zunina, na sua segunda dançada no seu ano 1. Alavantu, Missão Luís, do Itunde, que bom! Alavantu, Missão Luís, do Itunde, que bom! Alavantu, Missão Luís, do Itunde, que bom! Alavantu, Missão Luís. Olá! E o Ki, eu sou um boia fria, eu sou um boia fria. Alavantu, Zulina. E aí 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 E aí